E agora nós vamos falar de vacinação contra a gripe em Rio Preto, mesmo com a mobilização do último sábado, os números estão bem abaixo do esperado pelo poder público. A repórter Carla Esquizato está na Secretaria de Saúde ao vivo e conversa com a gente. Carla, até agora quantas pessoas foram imunizadas? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Até agora, pouco mais de 66 mil pessoas procuraram os postos de vacinação. Mas a meta da Secretaria da Saúde é que até o fim da campanha, mais de 100 mil pessoas devem ser vacinadas. Ao meu lado está a Michela Dias Barcelos, que é a chefe do setor de vacinação. Bom, no ano passado a gente percebeu um corre-corre por conta dessa vacinação. O que aconteceu esse ano que a procura está abaixo? Bom, infelizmente a gente observa que a população vai acompanhando a situação da doença. E quando a gente tem uma situação mais favorável, como está esse ano, com menos casos, com poucos registros de óbitos, as pessoas se sentem menos em risco e deixam de aderir à campanha de vacinação. Isso é muito ruim, né? Vacinação é prevenção. As pessoas precisam se vacinar antes que a situação fique crítica. A gente está começando a temporada e a gente pode ter uma mudança no comportamento da doença, sendo necessário que as pessoas já estejam vacinadas. O tipo de ação a Secretaria da Saúde vai fazer para incentivar a vacinação? A gente tem reforçado a vacinação porque, como a demanda espontânea está baixa, a gente tem procurado esses grupos prioritários em locais onde a gente possa estar encontrando. Então, crianças em escolas, idosos em feiras, supermercados, as unidades estão programando ações. Mas nada disso é suficiente se a gente não tiver uma colaboração da população. Como você disse, é um número muito grande de pessoas. A gente quer atingir a meta para evitar óbitos, poupar vidas, mas a gente precisa da colaboração da população. Qual a importância dessa vacina, principalmente para essas pessoas de risco? A estratégia beneficia pessoas que apresentam maior vulnerabilidade. Ou seja, um quadro de gripe num idoso, numa criança, numa gestante, pode evoluir com complicações, inclusive o óbito. Então, o principal benefício da vacinação está em prevenir casos graves, internações e mortes em decorrência da influência. Certo, então, Michela. Muito obrigada pelas informações. Olha só, em Aracatuba, a procura também foi baixa, viu? De 54 mil pessoas que deveriam tomar a vacina, pouco mais de 25 mil procuraram. Em Presidente Prudente, a meta é vacinar até o final da campanha 51 mil e 500 pessoas, mas até agora foram imunizadas apenas 31 mil. E a vacina vai até o dia 26 de maio, viu, André? E eu volto com você.